Segura, segura! Olá, gente! Tudo bem? Estamos começando mais um Pânico Delivery. Hoje, claro, um dia especial, o dia dos namorados. Que romântico! E sabe quem é o casal? Minha amiguíssima, gente. Dani Bolina e Matheus, que acabaram de noivar a bola. E hoje eles estão vindo comemorar o noivado nesse bar. Já vamos mandar a Piu-Piu antes pra lá. A hora que a Piu-Piu se ligar, que os dois estão loucos, a Piu-Piu lhe passa um rádio. Eu e a Babi vamos correndo pra lá e vamos levar os dois com segurança pra casa. E com um monte de surpresa. É o Pânico Delivery especial do dia dos namorados. Eu também sou o noivado. Felicidade, noivado, felicidade, amor, saúde. Meu Deus, não me... Não, amor, não, não comendo. O boleto é o seguinte Nossa, ele tá mal, hein, bola Vai na boca, eu não sei onde eles estão Vou acreditar que a gente tá aqui, imagina Gente, você calma aí Mateus, por favor, vem aqui Não quero, não quero, não quero Hoje é dia dos namorados, é verdade que vocês estão noivos, é isso? Noivos tudo A gente jamais Essa é a bolina que eu conheço Jesus amado Agora vocês vão pagar a conta Não vou pagar Dia dos namorados, você não vai pagar Vão embora que vocês não vão dirigindo nem aqui, nem na casa do chapéu Calma, ô bolina, chega de beber, velho Amor, não, calmou, parou Tô guardando, seu arroto, cadê? Ele achou que eu era a mulher arroto Tô guardando, seu arroto Ô coisa fina, é um cheiro de salame maldito Quando vocês saem juntos assim, vocês fazem isso, devem ir todas A mulher Vai lá A mulher A mulher Ó, vamos embora, certo? Situação disso daqui Ixo do céu, velho meu Vamos Também, né? Você pesa quase 100 quilos Olha ele, olha ele, olha ele Ô bolina, pelo amor de Deus, velho Por isso que eu te amo, bolina Você é muito maluco Vai, faz xixi aí Eu quero ver ele fazer xixi, dane Pode ver Parou, mano Gente, é muito pequenininho Nós vamos fazer aqui um campeonato entre você e a tua mulher De embaixadinha Se a bolina perder a prova Ela vai ter que dar um beijo no Rodela Rodela tá aqui Calma, só um segundo Não dá Rodela não dá Calma que a tua partida ainda não chegou Quem te mandou um beijo tá com saudades de você? A Juju Ô Juju Foi bom, foi bom Você que tá fazendo entrevista com a gente? Você tá participando do quadro, irmã Fica na sua Se o Matheus perder Maris Cleit Ó que delícia, Matheus Gostou, né? Eu fiquei triste Vamos lá, bolina, vai Uma Vai, eu vou dar mais uma chance pra você Pensa Duas Agora é você, Matheusão Você tem que fazer mais do que duas embaixadinhas com a bola Calma, dá um sense Não, peraí Não, peraí Mais uma chance pra você Vamos lá Matheus perdeu a prova Tem que beijar mesmo Claro Matheus ouve a música e arrebenta Por favor, por favor Não, por favor, pode ser mais do que duas vezes atras T discussing a bola de que duas vezes a gente se veja com a bola de que duas vezes a família Bom, irmão, deu, irmão? Deu? Chega? Ô, tarado, chega. Bolina, ele gostou, Bolina. Mô, que ela amadinhosa, meu. Vamos entrar na limousine. Eu não tô apresentando o bagulho, Bolina. Vambora, vambora. Ele olha a barbaridade. Vai, Matheusão. Olha só o estadinho, né? Como é que vocês se conheceram? Era um dia. É, um dia. Mãe, fica quietinho. Tá bom. Eu não ia sair de casa. Eu tava velha em casa, dormindo. Velha? Eu tava velha em casa, dormindo. Velha? Minha amiga Piu Piu me convidou pra ir numa festa. A Lizzy ficou o tempo inteiro. Olha aquele loiro. Você gosta de loiro, Bolina? Não, eu não gostava até então. Ela, ela, ela. Não. Não. Como que você lida sabendo que o Matheus pegou a Marcela, namorada do impostor? O que é isso? Pela a boca. Você pegou ela, mas... Mentira. Pela a boca. Não pegou então, gente. Não, não peguei o c***. Não quero pegar ninguém, velho. Eu amo bola, vou beijar a bola. Posso? Então, um beijo. Fala, ele deixou de se beijar. Tá bom, mas, Bolina. Não, não, paro. Respeito, Matheus, velho. O cara, eu quero falar... Bolina. Bolina. Ah, então eu não tô mandando uma p*** nenhuma nessa p***. É verdade. Volta agora. Nossa, Matheus, isso aqui. Meu Deus do céu. Vou tomar piada com bola. Eu tava na esquina, cortando uma cebola. E aí? A morte ficou, cortou a minha p***. Essa bola já é engraçada, Bolina. Então é o seguinte, o Pânico armou uma surpresa. Preparou um jantar romântico, hein, Matheusão? Ô, eu não quero dançar romântico. Não, é jantar, não é dançar romântico. Dá uma ligada ao jantar romântico de primeira categoria que o Pânico armou pro casal. Então, se tu tá nessa mesa... Não, amor, parou de montar. O Pânico gastou caro, Bolina, vai. Não, não gosto. Linguiça, cê gosta? Cala a boca, cala a boca. Aí eu vou ter que levantar. Gosto de churrasco. Acertamos, então, acertamos. Não, calma aí, dá licença. Não me encosto. Eu não tô te relando. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Bolina, você já teve algum namorado mais bonito que o Matheus? Nunca. É o mais rico também? Não é o mais rico, não. Qual foi o namorado mais rico que já teve, Matheus? Não, calma aí, vou falar. O que que cê acha da gente ter namorado o Adriano, lá, o Imperador? Ele foi, mas ele não mete gol. Eu meto gol no bagulho. Vai com bola e tudo, né, irmão? Vai que vai. Sabe essa música? Ah, tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Vem, meu amor. Qual que é a música? Ah, 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 ah. É, aquela, aquela. Ah, 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 ah. Vem, fica comigo. Vem, fica comigo. Vem, vem ser meu amigo. Vem, vem. Você me entendeu? Você me entendeu? Você me entendeu? É porque minha amiga aqui, ela conhece muito. O que ela é a... Você vai ter que ligar pro Juna. Meu amigo, meu camarada. Você vai ter que falar pra ele. Vem, fica comigo. Essa hora o Júnior está dormindo. Ninguém perguntou nada. Ó, eu vou colocar no vivo a voz. Ele não vai atender porque ele deve estar dormindo. Então bora, chega aí. Vamos ver se está acertando. Entendeu? Para. Eu vou dar uma alerta, peraí. Vou com o ladrão. O Júnior, deixa eu te falar. Desculpa aí, o Matheus. A jumenta quase quebrou o chifre, velho. Ô, irmão da vossa, uma vez em me ajudar, pelo amor de Deus, velho. Você não tem noção. Nós trouxemos você.